Fala galera, aqui quem? Fala Fagabzonos com mais um vídeo pra vocês de Rocket League E no vídeo de hoje, gurizada, mano, eu só tenho uma pergunta pra vocês Vocês já paravam pra pensar se existisse Black Market de Bush, mano? De Bush? Uma coisa que ainda não existe no Rocket League é isso, mano, é um Bush Black Market, mano Um Bush diferenciadão, tá ligado? E mano, eu já parei pra pensar, eu já realmente já parei, podia existir, mas nunca pensei mais a fundo, né? Mas vocês estão ligados àquele BitPlex, que eu já fiz um vídeo falando sobre esse cara Ele já desenvolveu conceptos de explosão de Gol, Black Market nova, de Decalc também E ele tem umas ideias muito insanas, mano Tipo, ele tem a ideia, ele desenvolve, entendeu? Uma concept, um... Ele faz já o design, assim, do que seria o Black Market e tudo mais E faz uns dois dias que ele postou já o Black Market de Bush, mano Que ele fez a concept, e mano, esse cara é simplesmente insano Sinceramente, mano, aquele de explosão de Gol, de Decalc já foi foda demais A Maria gostou também, e agora ele fez de Bush, mano Esse cara, eu acho que deveria trabalhar na Psyonis Eu não sei porque ainda não contrataram ele Porque ele tem as ideias, ele desenvolve tudo sozinho E as ideias dele são muito geniais, não é só uma simples ideia Ele desenvolve a ideia, tá ligado? Isso que eu acho mais insano, ele pega e faz a ideia que ele pensou E mano, eu vou estar mostrando aqui agora pra vocês Os novos 15 Bushes Black Market que ele desenvolveu aí de concept faz poucos dias, mano Vamos começar aqui então, mano Não, vocês vão ver como que o trabalho desse cara é foda demais O canal dele vai estar na descrição, quem quiser conferir, recomendo muito 100% do crédito do vídeo aí, vai pra ele Porque esse cara, ele é muito foda, mano Sinceramente, ó Já começa com esse Bush aqui, ó Chamado Paranormal Olha que Bush diferenciado, né? É meio que uma fumaça misturada com um fogo atômico E sei lá, é tudo numa mistura só Muito louco O nome desse Bush seria Paranormal Comenta aí embaixo o que vocês acharem preferido depois do final do vídeo Depois de conferir todos esses 15 aqui Na verdade tem 16, né? Mas enfim Mano, já começa insano Olha esse Energy Cycle, mano Olha que folha Você pode ver que na saída ali, digamos que da surtina do Octane Tem meio que um círculo assim Que deixa o design do Bush muito massa, mano E ele sai tudo verde Você pode ver que no desenho ali do Black Market Tem um... parece um dragão, né? Uma serpente, sei lá E é muito bonito, cara Muito bonito Vocês podem ver que ele pulou o Flash Bomb ali Não sei porquê Talvez tenha dado algum erro ali no jogo Desse Bush e tudo mais Mas enfim, mano Já vem pro Dragonite Já tem um nome massa, né? Dragonite Vocês podem ver que quando sai Vai sendo meio que umas... Parece que sai a fumaça e para E vai e para Eu não sei explicar muito bem Mas tem meio que uma divisória ali na... Ah, eu não sei explicar Mas eu achei muito bonito esse Dragonite Muito diferente dos que a Pissons tem e tal Talvez é parecido com aquele... Como é que é o nome? O Neo Thermal, né? Mas esse aí tem essa paradinha de fumaça aí Eu achei muito insano E as cores também são muito loucas, né? Aí vem agora pro Fault Line Que seria mais ou menos um plasma meio fininho Esse aqui eu não gostei tanto Achei muito simples Até é um plasma muito fininho, né? Muito estreito E esse eu não gostei tanto, né? Mas quem sou eu, né? Pra jogar o trabalho do cara, né? O cara é simplesmente... Tendei o que falar, né? O trabalho do cara é insano Power Driver Esse aqui é uma cor meio azul celeste Meio Sky Blow E esse eu curti muito, mano Porque ele é muito vivo Ele é um boost que sai muito brilhoso E tem... Parece que tem... Parece que é real o boost, tá entendendo? Parece que ele é vivo mesmo E tá saindo coisa... Ah, vocês entendiam E, mano, muito da hora esse Power Drive Tem também esse aqui, mano Glow Sticks Esse eu achei muito parecido com o Hyper Nova Ele tem uns detalhes diferentes Ele também tem meio que uns... Uns plasma vermelho saindo amarelo Meio que vai mudando de cor Muito massa Aí tem esse aqui, mano Plague Plague, não sei o que é essa Plague E, cara, esse... Esse aqui eu achei a inspiração do Dark Matter Esse eu achei realmente muito parecido com o Dark Matter Tem uns detalhes a mais É mais rosa O Dark Matter era mais, tipo... Rosa com mais preto, né? Mais dark mesmo Esse Plague é um pouco mais rosinha Mas eu achei muito parecido Mas também muito lindo, né, mano? Tem o Ethereal Ethereal Não sei como é que se fala esse aqui Mas, cara, esse eu achei muito da hora Porque... Mano, eu gosto de ideias diferentes Então, coisas que eu olho e penso Nossa, isso é uma coisa diferente O boost pode até ser muito bonito Mas, tipo, se a ideia do boost for muito parecida com outras que eu já vejo Eu já não acho tanta graça assim, mano Esse Ethereal eu achei muito diferente, cara Porque ele é um... Muda de cor, entendeu? Ele começa rosa e vira azul E deixa num tom muito louco de boost, cara Parece uma água, sabe? Parece que você tá olhando num copo, assim Que é metade azul, metade é rosa Então, mano, esse eu achei o Ethereal Muito da hora, mano Aí tem esse Atomic aqui Que diferente do Plague Eu achei muito parecido também com o Dark Matter Porém, mano, esse eu achei bem melhor Porque na saída ali do boost Já é muito brilhoso Isso dá um destaque muito da hora no boost Deixa muito vivo, né? E as cores do boost são muito coloridas É muito diferente, tá ligado? Mas eu gostei principalmente desse brilho que Na hora que sai o boost Que eu achei que destaca muito Quando você tá usando, você usa Dá pra ver bastante E eu acho isso muito bonito Aí chegou um dos meus preferidos aqui Talvez esse seja o meu preferido Que eu vi nessa listinha de boosts aqui Que é esse Alchemy E Alchemy Mano, esse eu achei muito foda Porque ele é diferente, mano Ele tem uma Umas Como é que eu posso dizer? Uma espécie de uma Uma molinha ali que sai E eu achei isso muito insano Uma ideia muito criativa dele Sinceramente, esse cara é criativo demais, né, mano? Pra ter essas ideias E as cores dele também eu achei muito da hora Parece aquelas cores térmicas, tá ligado? Que é vermelho e com amarelo E eu achei isso realmente muito insano Principalmente por essa molinha que sai do boost Dá um tom muito diferente O boost parece que não é Realmente não é um boost Parece que é Tá saindo Partículas Da surdininha ali Do Octane, mano Aí chegou no Encanted Encanted, né? Que eu gostei muito também Apesar dele ser bem parecido também com o Hypernova Na minha opinião No meio, assim, sabe? Muitas partículas Eu gostei dos detalhes fora dele Que sai uns tracinhos Sai mais partículas, assim, ao redor Parece mais Mais detalhado, né? Mais bonito E tudo mais Mais trabalhoso também de fazer Mas com certeza valeu a pena Porque ficou muito bonito, cara E agora chegou também Um dos meus preferidos Ficou em dúvida Entre esse O Alchemy E o outro que eu ainda vou mostrar pra vocês, mano Olha esse Imperial Que demais, mano Olha que lindeza Esse boost Talvez um pouquinho mais de listras Faria ele um pouquinho mais Veloz Parece que ele ainda Um boost Um pouquinho lento Sei lá Mas muito lindo Sai umas listras Muito loucas, mano Eu gosto muito de coisas assim Diferentes E com certeza Se tivesse no jogo Nas concepts São muito insanos, mano São aqueles boost Realmente que você olha Ah, esses boost São diferentes dos outros Entendeu? Por isso que a ideia do cara Eu acho muito maneira, mano A pressão Você podia investir mais Em Black Martin De boost Porque ultimamente É só explosão de gol Explosão de gol, né? Falta também alguns decalcs E boost Seria uma nova ideia Muito, muito da hora, né? Quem sabe no futuro Ainda umas rodas Black Martin Nossa, aí sim Eu queria ver, né? Aí sim Bom, mas seguindo aqui Tem esse super power Que eu achei muito Foda, cara Esse eu gostei demais Esses últimos Eu achei um dos melhores Essa última linha aqui Olha esse super power Eu achei ele muito parecido Com o Atomic Que sai um brilho Na hora que sai o boost E ele tem a lista, né? Que seria o plasma Ali no meio E por fora Tem meio que uma fumacinha Sombrando o boost Que eu achei demais Você pode ver que a fumacinha Vai mudando de cor O plasma do meio Também, mano É foda, tá ligado? E agora chegou Um dos meus preferidos também Talvez esse seja o meu preferido Se for pra dizer um preferido Eu vou trair nesse aqui, mano Volcanic Talvez muitos não iam gostar Porque ele é bem diferente também Mas pra mim, mano Eu achei simplesmente demais Sai parece uma cinza, né? Parece cinza Que está saindo do boost ali E cara Eu achei muito bonito Muito mesmo Eu não tenho muitos boosts pretos no jogo A não ser pintados, obviamente, né? Tem aquele tinta lá Que é legalzinho Mas eu curto muito boosts pretos Esse volcanic Eu achei demais, mano Sai as cinzas assim E ela vai enfraquecendo a cor Conforme vai usando o boost, né? E por fora tem meio que um foguinho, mano Eu achei muito lindo esse aqui Muito criativo também, né? Criativo até demais Vocês podem ver que combina muito com a Draco Eu achei que combinou demais com a Draco Eu não sei porquê E aqui por último Tem o Cell Harvest Que eu achei ele muito parecido Com o Encanted ali Muito parecido mesmo Eu até achei que era o mesmo Quando eu olhei Mas enfim Muito da hora também A única coisa que muda É que ele vai mudando de cor E é bem mais rápido Que o Encanted Ele é muito ligeirão E isso dá uma noção Assim de boost muito da hora Quando você está em velocidade Também dá uma noção Muito maneira, tá ligado? E, mano Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo Qual desses boosts Vocês mais acharam da hora Que podia entrar na Rocket League Mano A posta Anks tem que se ligar Que esse cara já fez uns trabalhos Muito da hora Continuou fazendo E podiam dar uma chance Para o cara Sei lá, botar um black market Que ele fez Seja esses de boost Explosando de gol Ou de decalque no jogo Só para ver se a galera Gostar Porque, mano O trabalho dele É simplesmente foda, mano O nome dele é BeachPlex O canal dele vai estar Na descrição Confere lá 100% O trabalho do cara É fazer esse tipo de coisa É admirável mesmo Eu fico até de boca aberta Quando eu vejo Esse tipo de trabalho Lembra? Porque eu não sei fazer Nem Eu posso até ter ideia Não, para ter ideia Eu já sou um merda Tá ligado? Eu fico uma hora Pensando uma ideia Mais ou menos Esse cara tem ideia Massa E ainda vai lá E desenvolve a ideia Isso que eu acho Bem da hora É uma iniciativa muito boa E esse cara Na minha opinião Eu mereci tomar chance Porque parece que A pessoa não está perdendo A criatividade De fazer as coisas De criar novas coisas E, mano Esse cara está dando Muita ideia Principalmente Na explosão de gol Que eu achei Simplesmente insana Tem umas que ele fez De lobo De aranha Que eu achei Mano Eu achei animal Tá ligado? Literalmente animal E, bom Eu já fiz o vídeo Falando sobre essa explosão de gol Dos decalques dele também Estarão na descrição Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixou o likezinho Também não esquece De ir no canal do Beastplex E dar aquele like Para fortalecer o cara Porque o trabalho dele É admirável mesmo Então é isso, mano Aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu fui Fui Tchau 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 Tchau